Agora vamos conhecer, dentro do apartamento, andar alto, sala com sacada, um dormitório e lavanderia separada, vem ver que você vai se apaixonar por isso. Estamos na sala, olha que espaço bem bacana, então aqui sofá, do outro lado você coloca um rack ali, ou então painel com televisão. Agora dá uma olhada nessa vista que você tem da sacada. E com essa vista, todos os cômodos tem janela voltada para vista livre. Então você está lavando o louço aqui com essa visão, bastante ventilação, muita iluminação. Um pé direito bem legal do apartamento. Aqui a lavanderia separada, isso é legal, porque se você tem material de praia e quer deixar aqui guardadinho e ninguém vê. Se você colocar uma porta aqui, então fica a cozinha bem distribuidinha e a bagunça que você tem de dia a dia, ferramenta, material de praia, roupa estendida, elas nem vê. Janela à vista livre também, tem espaço para tanque, máquina. Aqui ela colocou uma geladeira, mas você pode trocar ela de lugar e colocar aqui uma máquina. e a parte privativa do apartamento. Banheiro social, com um belo tamanho. Olha que maravilha. E o tamanho do dormitório. A gente vê o espaço, nós estamos com duas camas de solteiro aqui. E olha o espaço que tem entre elas. Uma boa janela, bastante ventilação, bastante luz natural. Um belo pé direito. Lembrando que a gente está no topo do prédio, tá bom? É o último andar. Não vai ter barulho de ninguém pisando em cima, sapato, cachorrinho. Um belo apartamento para você que quer ver se divertir na praia ou morar também. Prédio tranquilo, zelador no prédio, um prédio muito bem cuidado, tudo funciona. Pertíssimo da praia e uma das situações que a gente não consegue, não chega tudo disso aqui na minha mão, tá bom? Então é uma oportunidade mesmo. Vem conhecer a churrasqueira. A gente tem aqui, enquanto está fazendo churrasquinhos, se divertindo com a família, salão de festa. E aqui é a segunda garagem, que é no térreo, mas não é usada, tá? Porque o fluxo do prédio é bem tranquilo, então as garagens lá de baixo já suportam todo mundo que usa o prédio aqui.